E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a evolução da minha TODAY. Isso mesmo, a evolução da minha TODAY. Pra quem não sabe o que é a minha TODAY, eu tenho uma CG, tá ligado? Ano 89, que é uma TODAY, mano. É uma TODAY chave do rolê. E essa moto, rapaziada, representa muito pra mim, porque é uma moto que tá comigo desde o começo do canal. Desde o começo do canal, a TODAY tá comigo, tá sempre me ajudando, tá ligado? A TODAY é uma fiel escudeira aqui do canal. E eu tenho um projeto pra ela, que é deixar a TODAY top, tá ligado? Toda montadinha. Eu já tô mudando o motor, tô mudando várias peças. Coloquei retrovisor de BMW, coloquei manopla de outra moto, tô colocando motor de outra moto, tá ligado? Mano, essa motinha vai ficar top. Cês não tão entendendo o jeito que vai ficar top essa motoca. E hoje eu recebi uma ótima notícia. Eu recebi uma notícia que nosso motor está pronto pra ser testado. Pronto pra ser testado. Se vocês procurarem aqui no canal, cês vão ver que eu fiz um vídeo com um novo motor. Só que esse vídeo que eu fiz foi com um novo motor no teste do teste, tá ligado? Eu comprei ele no ferro velho, né? E a gente montou ele na moto e aí eu fui e deu um rolê. Só que dessa vez o motor tá muito mais forte. Por quê? Eu comprei um monte de peça pra ele. A gente tá mexendo nele. Mas tá deixando o motor da Today preparado, rapaziada. A Today vai virar o terror de muita moto, tá ligado? Fazer, Twister, CB300. Até meota, se bobear, vai sofrer na mão da Today, tá ligado? Cês vão ver do que eu tô falando hoje. Tem essa belezinha aqui que representa muito o canal também, tá desde o começo, tá ligado? Daqui a pouco eu vou acabar colecionando, rapaziada. Tem a BMW Zona aqui, mas a Today, mano, é chave, tá ligado? Tem essa aqui também, ó. Tem uma mini moto, cê vai vendo. Minimoto, fih, cê brinca com a Minimoto. A Today vai voltar muito diferenciada, rapaziada. Muito mesmo, tá ligado? Vai voltar, mano, com tipo 250 cilindrada. A motinha tinha 125. E detalhe, não pegava nem 100 por hora, tá ligado? Agora vai virar um canhão. Eu tô indo lá na oficina pra gente ver a motoca e eu dar uma volta nela. Porque depois que eu testar, eu vou mandar desmontar tudo, tudo mesmo, pra pegar e mandar pintar ela inteirinha. Ela vai ficar muito bonita, mano. A motoca vai ficar chave, eu tô falando. Fala aí, cê acha que a Todayzinha vai dar pra dar um rolê monstro agora? Olha, eu acho que vai, viu? Cê vai ver. Cê lembra da última vez, né, que eu fui lá testar. Cê viu o jeito que já ficou. Agora... Tava forte, já tinha o barulho. Então, agora ela vai ficar muito mais forte. Muito, porque eu tô mexendo nela. E eu tô indo lá testar esse motor. Vai ser o terror de muita moto que tem por aí. Ela já tá pronta ou cê vai lá só testar? O motor tá pronto, só que eu não quero andar do jeito que tá. Eu quero levar pra pintar, entendeu? Ah, tá, é verdade. Daí eu, tipo, tô ansioso pra caramba pra testar o novo motor. Só que também tô ansioso pra caramba pra mandar pintar, pra ficar bonitinho. Não, mas é. Acho melhor você fazer o vídeo depois que ela pronta, pintadinha, olha bonita, né? Então, mas hoje eu tenho que testar, né? Ah, tem o barulho. Ah, não, né? Pelo que eu tô vendo, o barulho vai tá top o motor. Porque depois de pintada, cara, vai dar uma diferença do caramba. Cê viu os negócios que eu comprei ali, né? Vai ser outro. Aí cê vai deixar eu andar de novo? Aí eu deixo. Cê dá uma volta. Então tá. Vai dar merda, vai dar merda. Já tem os kits dela aqui, ó, que eu comprei, tá ligado? Vai ter que mandar pintar. Aqui tem a rabeta também que tá quebrada. Eu acabei quebrando aí, treinando um grau com ela. Tem essas outras tampinhas aqui também, ó. Tampinha da lateral, tá ligado? Os dois lados, ó. Tem outra aqui também. Vai ficar top. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos lá ver essa motoca. Porque eu tô ansioso, tá ligado? Cês viram que, mano, tá tudo dando certo. Várias peças, o motor tá ficando ok, tá ligado? A motoca vai ficar zica, mano. Vai ficar zica. Ô, Jack, e esse sono? Hã? Você parece que tá meio dormindo ainda, cachorro? Vamos acordar, fi. Vamos passear? Passear você gosta, né? Vou lá, cuidado, eu tô deizona. Daqui a pouco eu volto aí. Daqui a pouco eu volto aí, doguinha. Meu doguinha linda. O bicho é doido, hein? Olha aí que sossego, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Pegar um cheijotão, né? Vou preparar ele pra sair aqui, né, gente? Cheijote pra seis. Mano, a moto tá brilhando, hein? Caminha, a vantagem, vinte e jotão. Tão parado aqui, tio. Se a gente tivesse vindo de carro, a gente tinha se ferrado. Ia demorar pra caramba. O xijotão é só corredor. É. Corredorzão, monstro, xijota, fi. Desbrava o mundo, xijotão. E berra também, né? Berra pouco. Você tá louco. Esse aqui não deve pra passar? Dá pra passar, hein? É esperar. Mó nostalgia, xijotão, né, rapaziada? Fala aí. Ó, rouco. Não, o rouco não tem que falar, né? Tomar cuidado que a moto tá limpinha, o pneu tá meio liso. Aí. Você é louco. Você com medo de pegar tudo o bolso aqui? Oi. O xijotão é zica, rapaziada. Bom, vamos testar tudo aí, né? O negócio é a today hoje. Hoje é a todayzinha. Hoje é o dia da today, tá ligado? E cheguei aqui na oficina. Olha quem tá aqui, gente. Olha o naipe que tá ficando a today, rapaziada. Olha o naipe que tá ficando. Vocês tão vendo que ela já tá de cara diferente, mano? Ela tá com uma cara diferente. A gente colocou esse escape aqui porque o motor tá tão forte, mas tão forte que se deixasse aquele escape que tava nela, a pressão que sai daqui de dentro é tão grande que o escape não ia aguentar jogar tudo o ar pra fora. E aí, consequentemente, ia estourar as juntas de cabeçote da moto, tá ligado? Mano, vocês tão vendo que o motorzão de estrada, ele já é marazão, tá ligado? Aí que bonito que ficou, ó. Só tem que trocar a bateria, porque tá a bateria da today ainda e ela não tá aguentando, ela tá descarregando. Esse escape que tá aqui, ele é provisório, não é o escape novo que vai ficar na moto, tá ligado? Eu acho que eu vou acabar colocando um outro escape, eu preciso dar uma pesquisada ainda, ver se eu consigo alguma parceria, não sei. Vamos ver o que eu vou conseguir nessa parte de escape, tá ligado? O motorzão ali dentro, rapaziada, o bagulho tá bruxo, ó. Esse aqui é um caninho que passa o óleo, tá ligado? Esse aqui é o Lucão que fez, ó, ficou massa, tá ligado? De repente, vamos só mudar a cor desse caninho depois. Porque igual eu falei aqui, tá uma versão de teste, tá ligado? Tá uma versão de teste. Tem mais coisa pra acertar, só que como eu sou apressado, eu quero andar, mano. Eu quero andar na moto de qualquer jeito, velho. Então se liga, se liga, se liga, ó. Vamos vir aqui. Será que tá engatado ou tá desengatado? Ó isso aqui, gente. Ó, 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 ó o nighting que ficou tudo bem, mano. Olha o barulhão dela. Ó o barulhão dela. Mano, tá invocada, tio. Mano, ela tá falando bruxo demais, tá ligado? Ó o saco. É o cão, velho. É o cão de formada. Se liga, ó. Esse painel ali, ó. Chavoso esse painel também. Vamos fazer o seguinte. E, ó, vamos sair daqui. Vamos dar a volta, vamos testar o novo motor desse jeito, tá ligado? Terror de muita moto que tem por aí. Terror de muita moto que tem por aí. Agora, encontrou tudo bem, fio. Corre, corre, fica esperto, porque é tudo isso, tá um monstro. Gente, o negócio ficou diferenciado, vocês não estão entendendo? E é a primeira vez que eu vou andar nela agora, ó. Tá ligado? Ó. A bateria que eu falei, tá ligado? Vai ter que trocar, porque a bateria da bateria que tem. Vou colocar o mais forte. Vamos lá, velho. Mano, tô muito ansioso pra andar com a moto, velho. Olha o jeito que tá o ronco, velho. Tomar cuidado aqui na saída, hein. Meu Deus. Mano. O negócio ficou bruto, hein. Você é louco, já saiu empinando ali, velho. O negócio já subiu levantando, doido. Tá, briga. Ei, noivinha, vamos. Ó, dito bem. Rapaziada. Rapaziada do céu. Ficou muito zica, mano. A moto ficou outra moto, tá ligado? Ficou outra moto. Cê é louco. Cê é doido. Vou até maneirar aqui nas puxadas, porque, mano, ela vai virar pra trás aqui. Ó. Cê é louco. Nossa. Mano. O bagulho ficou pancada mesmo, hein, velho. Aí sim, recomendo aí, rapaziada, loucão. Pra quem quiser preparar sua motinha, eu vou deixar o Insta dele aqui, ó. O contato dele aqui na tela. Vocês chamam ele lá, tá ligado? Que ele vai tá dando uma força aí pra vocês. Fala que veio por mim. O travesorzão de F800. Cê é louco. Cê é doido, tio. Cê é doido. Ó. O bagulho ficou pancada. Ficou pancada. Olha. Tomar cuidado na puxada. Mano. Terror de muita moto, hein. Fazer. Fazer, twister, CB300, XRE. Aí pode vir tudo agora, hein. Olha. Cê é louco. A moto virou um leão. Virou um leão. Tá ligado? Ficou outra moto. Ó. Acelerou o negócio, só sai empinando, velho. Tá, pega. Cê é maluco, tio. Olha. O negócio ficou bruto. Eita, pega. Cê é louco. Mano, tá outra pegada, velho. Agora, o que que vai ter pra fazer aqui? Vou falar com vocês. Agora, então, igual eu falei, tá ligado? Vamos pra parte de pintura. Tem que acertar mais alguns detalhes na moto. Porque a moto, tipo, não tá na versão pronta pra sair andando, tá ligado? Tipo, eu acelerei o mecânico. Pra ele deixar eu dar um rolê no quarteirão, tá ligado? Porque eu tava muito ansioso, muito ansioso mesmo. Cão, deixa eu andar com a tua dedo. Pelo menos uma voltinha. Mas, Mike, calma que tá pronto. Pera, tem que ser com calma. O bagulho tem que ser com calma, Mike. Cê tá muito apavorado. Não, mas fala pra rapaziada. O que que nós fez ali? Só pra rapaziada ter uma ideia. Recapitular. Já usou pistão de CRF. Pistão de CRF. Vira brequim de CRF. Vira brequim de CRF. O cabradorzinho tá o de estrada ainda. Tá o de estrada ainda. É, que a gente vai melhorar. A gente vai colocar um especialzinho lá. O escapim foi esse que a gente conseguiu agora. Só que a gente vai trocar. É, então, eu falei pra galera. O UREN vai ver, tá ligado? A gente vai colocar outro, sei lá. Só que a gente vai colocar ainda. E agora, mano, terminar de acertar a relação dela. Primeiramente, o motor vai pra pintura. É. Vai pra pintura, moto e tal. Vai voltar, a gente vai montar a frente da 160. Vai dar aquele talento nela. O da Twister, né? A gente não sabe ainda. A gente não tá vendo. A gente não tá resolvendo. As rodas também, né? Mas do motor, mano. A galera viu aí. O motor ficou bala. Quanta cilindrada tá dando mais ou menos ali? Umas 250? 230. 230? 230. Não chegou 250? Não. Será? Rapaz, mas parece que tá andando tanto, velho. Ficou forte, né? Apagado, né? Ficou forte. Ficou zípera. Tá bem taxadinho, o cabelo fatinho, filé. Vamos ver. Vamos ver mesmo na hora que ficar tudo redondo, tá ligado? Aí vocês vão curtir, tá ligado? Eu vou deixar o Instagram do Lucão aqui, o contato dele, igual eu falei. Quando você quiser preparar a motinha, chama ele. Logo, logo ele vai tá mudando de endereço. Então é só você entrar em contato com ele pra você saber aí onde que vai ser a nova loja. É orar ou não, querido? Isso. A gente vai em uma alta loja um pouco melhor, maior, né? E pra atender todo mundo. Pra atender todo mundo. Ó. Aqui, ó. Vai ficar pronta já, já. Terror das phaser, das meiotas, das 300. Porque eu falava pra você, a bichinha tá rápida, tá ligeira, hein, velho? Não, o bagulho ficou ligeiro. O bagulho tá ligeiro. Ficou ganhão, mas... Eu vou pegar e vou desafiar algum amigo meu que tem uma moto um pouquinho mais forte que eu dei. Vamos ver se o cara vai encarar, tá ligado? Não sei se o cara vai ter coragem, não. Você acha que se eu chegar numa CB300 e desafiar, será que o cara vai? Ah, eu acho que vai, hein? Será que vai? Ô, peida, pula pra trás. Ele vê a reação com o motor dele, vai ficar meio assim, né? Mas... É, eu também acho. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês estão achando desse motor novo da Tudeu. Tô achando que tá ficando espetacular. Eu ainda vou mudar algumas coisas na moto, tipo a cor das carenagens dela. Essa cor aqui, tá ligado? Essa cor aqui que eu tô pretendendo mudar. Vamos ver. E também vários outros detalhezinhos aí. Faz o seguinte, deixa nos comentários aí que eu vou estar de olho, vou estar lendo todos os comentários. E também, não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda a gente grandão. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima em É Nóis. Valeu e fui!